DJ Chapecozinho, o maestro da galera Era um baguete de fogo e os meus olhos a se encantar Eu sou dos pocaval, eu sou alucinado pelo super pop Vou fazer um DJ Chapecozinho, o maestro da galera Vem, vem, vem pro meu águia, vem, vem, vem pro meu águia também Vem, vem, vem com o estocaval de Vem, vem, vem fazer o S, meu bem Vem, vem pro meu águia, meu bem Vem, vem fazer o S também Vem, vem com o estocaval de Vem, vem, vem metralhando, meu bem Vem, vem, DJ Nenê, ah, do pantagão, não, DJ Nenê Vem, amor Vem, vem a noite especial que eu te dou Eu fiz só pra você A lua e as estrelas Vem uma águia sobrevoando no ar Era um baguete de fogo e os meus olhos a se encantar Eu sou dos pocaval, eu sou alucinado pelo super pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Vem curtir com essa galera que é sucesso em sentir sabendo Vem, vem, vem e faz o S, faz o S Vem, vem, vem e faz o S, faz o S L e C e Juninho metralhando com a família super pop Vem, vem, vem e faz o S, faz o S Vejo o fogo do águia e a potência desse som me englobe Vem, vem, vem e faz o S, faz o S Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Eles estão de volta Lidiane e Robson Sucesso! Chapecozinho! Chapecozinho! Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Vem curtir com essa galera que é sucesso em sentir sabendo DJ Chapecozinho! Pra cima, meu DJ! Pararapapapa Pararapapa 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 Ei, ei, ei Vou te mostrar o meu poder Meu poder E você vai pirar e enlouquecer 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 Desejar o meu amor Sei Preciso ouvir você dizer que sim Sei que nunca vai mentir pra mim O seu olhar já revelou O seu olhar já revelou Te levar pra dar uma volta no meu mundo Revelar os sentimentos mais profundos Nessa onda se quiser pode pedir I am so good Sou good Sou good Sou good DJ Chapecozinho O DJ que toca do down-down Só teu amor me satisfaz Ai amor Invade no meu corpo Tem que ser agora Vê se não demora Eu vou te amar Pararapapa 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 Toda açaí e pimenta Ai, dá dedo, hein Pararapapa 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 Ei, ei, ei Vou te mostrar o meu poder E você vai pirar e enlouquecer Enlouquecer Desejar o meu amor Sei Já percorre E sei que sim Sei que nunca vai mentir pra mim I feel happy I feel happy Dancing to the music I feel happy I feel happy Singing to the music Come on and do the beat Come on and move the beat Surrender to the rhythm Just let your body move And dance into the groove Come on and take me higher DJ Chapecozinho Banda Batidão doce Joy Benassi, o garoto das produções Jornal doce DJ Chapecozinho Esse tal de maestro é foda Companhia do Tecno Uma máquina de fazer sucesso Tô bem na parada, ninguém consegue entender Chego na balada, todas param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Sempre tem aquela pessoa especial Que fica na tela, sabe seu potencial E mexer comigo, isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar DJ Chapecozinho Esse tal de maestro é foda O jeito é, dá uma fugida com você Se você quer, sabe o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê O jeito é, dá uma fugidinha com você O jeito é, dá uma fugida com você Se você quer, sabe o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê Companhia do Tecno Uma máquina de fazer sucesso Tô bem na parada, ninguém consegue entender Chego na balada, todas param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Sempre tem aquela pessoa especial Que fica na tela, sabe seu potencial E mexer comigo, isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vou suportar Mas pra gente se encontrar, ninguém pode saber Já pensei em sei o que devo fazer O jeito é, dá uma fugidinha com você O jeito é, dá uma fugida com você Se você quer, sabe o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê O jeito é, dá uma fugidinha com você O jeito é, dá uma fugida com você Se você quer E aí DJ, solta seu fono amix Pra galera dançar geral Banda Catrina O som do sucesso Já dançaram o Revelation e até o Lobo Mal Agora eu quero ver a galera passar mal Essa mistura envolvente que a Catrina inventou O povo tá dançando e a galera aprovou Alô DJ, aumenta o som que eu tô pronto pra ensinar Solta seu fono amix pra galera agitar Alô DJ, aumenta o som que eu tô pronto pra ensinar Solta seu fono amix pra galera agitar E aí DJ, solta seu fono amix pra galera agitar Alô DJ, aumenta o som que eu tô pronto pra gente Solta seu fono amix pra galera agitar E aí DJ, solta seu fono amix Solta seu fono amix DJ, já pegouzinho Solta seu fono amix pra galera agitar Tô no pop E vou fazer o S Com DJ, L, Sol E Juninho, Pop No águia vou dançar No águia você vai curtir os melhores sucessos No arrasta povão Arrastando a multidão Vou sobrevoar Tô no pop E vou fazer o S Com DJ, L, Sol E Juninho, Pop Tô no águia DJ, Chapecozinho Tô no águia Música 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 Banda LD DJ, L, Sol, L, Sol David 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 Tô no pop Tô no pop E vou fazer o S Com DJ, L, Sol E Juninho, Pop No águia vou dançar, no águia você vai curtir os melhores sucessos Arrasta, pofão, a noção DJ Chatecozinho Manda aí me zique, sucesso! Então eu danço, de mini saia eu desço, de mini saia eu uso E a machara me doido eu enlouqueço Então eu danço, de mini saia eu desço, de mini saia eu uso DJ Chatecozinho, pra cima meu DJ Agora vou te ensinar, a fazer o perfeito agar No mega príncipe é que vou te ganhar DJ Chatecozinho E aí vou te ganhar No mega príncipe é que vou te ganhar Fazer o perfeito, eu sigo a aprender Juntinha com você DJ Chatecozinho E aí vou te ganhar Manda aí me zique, sucesso! Manda aí me zique, sucesso! DJ Chatecozinho O Maestro O Maestro O Maestro O Maestro Ai, eu vou pro Rubi Ai, eu vou pro Rubi, eu vou curtir o Rubi Live Ai, eu vou pro Rubi, eu vou curtir o Rubi Live Não resisti, vou pro Rubi Número 1 voltou Abusa de mim, faz a pedra vir Hoje eu quero ser só teu Considerado dar um show Na nave mirim No Rubi Late eu vou também É um novo Rubi No Rubi Late eu vou te amar A noite inteira sem parar E agora faz a pedra Rubi voltou DJ Chatecozinho O Maestro O Maestro O Maestro O Maestro O Maestro Ai, eu vou pro Rubi, eu vou curtir o Rubi Live Ai, eu vou pro Rubi, eu vou curtir o Rubi Live Ai, eu vou pro Rubi, eu vou curtir o Rubi Live Ai, eu vou pro Rubi, eu vou curtir o Rubi Live Não resisti, vou pro Rubi Número 1 voltou Tu abusa de mim, faz a pedra vir Hoje eu quero ser só teu Considerado pra um show Eu não vou me ir Todo dia sofro tentando entender Porque não sei ficar sem você Eu te amo As horas passam e eu perdido sem me encontrar A mão precisa te explicar Quero te ser Hoje eu vou sair Curtir um barão light Você é mais do que sonhei Com o DJ da pó Ele é de Belém Minha vida é com você, meu amor É o Paraná 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 Todo dia sofro tentando entender Onde te deixa ver com o zinho? Ei, 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 ei Banda 007 Eu não quero ver você partir A vida é tão triste com você longe de mim Deve haver um jeito de prender seu coração Minha vida é tão vazia sem você, minha paixão Preciso do teu cheiro aqui na minha cama E você dizendo, o zinho que me ama Só você conhece cada parte, cada pedaço do meu coração Foi por batalação que me apaixonei Fazendo um chifrinho com você, meu bendito Jafael, Josias e Darlan Eles tão achicotada do amor É o búfalo do Marajó É o búfalo do Marajó Cando o perante você vai entender Que o meu amor é só pra você É o búfalo do Marajó É o búfalo do Marajó Cando o perante você vai entender Que o meu amor é só pra você Cantando rock, amor O baestro Banda zero, zero, sete e quatro Eu não quero ver você partir A vida é tão triste com você longe de mim Deve haver um jeito de prender seu coração Minha vida é tão vazia sem você, minha paixão Preciso do teu cheiro aqui na minha cama E você dizendo, o zinho que me ama Só você conhece cada parte Esse tal de maestro É foda Devastando o coração Incendiando tudo Me faz perder toda a razão Bagunçando a minha vida Já não sei o que fazer E quanto mais eu sujo Mais Se quer aqui comigo Mais Vou jamais Tenho medo de sofrer Coração dispara Vou enlouquecer Vou te amar Chego até a perder o ar A paixão dói no peito Sem você não dá E assim O baestro O baestro Não tem fim a cada dia Quero mais Quero mais Minha tentação Banda zero, zero, sete Que nem um tsunami Devastando o coração Incendiando tudo E faz perder toda a razão O baestro Gatinha, cê gosta mais De Red Label Oh, o baestro Gatinha, cê gosta mais De Red Label Oh, o baestro Pra mim tanto faz Oh, Red Label Oh, o baestro Pra mim tanto faz Oh, Red Label Oh, o baestro Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sinto parar meu coração Se você não está aqui Sofrendo a dor da solidão Querendo ter você perto de mim E por mais que eu tente Você não sai de mim Sou independente desse teu amor Entenda, em mesmo tempo Em mesma distância Desde eu te esquecer Estou meu coração Sem viver comigo Mas que um sonho lindo Ser pra mim é tudo Estou meu coração Banda 007 Sinto parar meu coração Se você não está aqui Sofrendo a dor da solidão Banda 007 Boa Boa Sinto down Tudo estava normal E aí um dia você ia aparecer Com o coração, confuso sem saber o que fazer Mas aconteceu Chapecozinho! Chapecozinho! Aham, aham, aham Você está tão longe, por que você não volta? Meu amor te peço, meu amor te peço Estou ficando louca, só penso em você Meu amor, tu és Meu amor, tu és A noite as estrelas iluminam meu quarto Me sinto tão só Falando com a lua Peço teu amor Tenho esperanto textais Em algum lugar Oh, meu amor Só nós dois Falando com a lua Açaí e pimenta Oh, 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 oh Ai, que delícia I feel like a female They talk of the town They say I've gone mad I've gone mad A peru no ar, no Cozinas são museu So we're talking back Yeah, we're talking back Oh, oh, oh And I'm in this past life Oh, 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 oh Oh, 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 oh Uma menina com cruza encontrei Agora é tarde, já me apaixonei Acho que ela tem medo de gostar Já deve ter sofrido por amor Quem sabe posso até mudar É o jeito de pensar Se acha que teu homem não presta Oh, oh, oh Vem, deixa eu me transformar Tô pra te agradar Vem, deixa eu ser teu herói Tem lume-aranha Esse jogo Na minha teia de amor Lume-aranha Esse jogo A minha teia de amor Lume-aranha Esse jogo A minha teia de amor Lume-aranha Esse jogo A minha teia de amor Manda aí me speak! Sucesso! A minha teia de amor 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 Agora é tarde, já me apaixonei Acho que ela tem medo de gostar Já deve ter sofrido por amor Esse jogo A minha teia de amor A minha teia de amor A minha teia de amor Eu sonhará tão lindo Ter vocês Se a minha teia de amor Você disse que acabou Porque tudo chegou ao fim Você dizia Você dizia que era só paixão, mas juro que era amor, desce de televisão Você dizia que era só paixão, mas juro que era amor, desce de televisão Passam as horas, os minutos, não consigo te super E como no sonho eu te conheci Com a voz suave veio até a mim O jeito sedutor já me conquistou No festival do camarão Em Bramento Maranhão DJ Chapecozinho Faqueirar como é camarão Nas férias, amor e paixão O melhor do festival É um festival do camarão Banda 007 E como no sonho eu te conheci E com a voz suave veio até a mim O jeito sedutor já me conquistou No festival do camarão Em Bramento Maranhão Eu vou curtir o meu amor Faqueirar como é camarão Nas férias, amor e paixão No melhor do festival Onde está? Me diz amor, aonde está? Vou navegar A minha esperança de online te encontrar Mandei mensagem no WhatsApp, nada Que Facebook nunca mais me respondeu No Instagram só falta de baladas Me ignora, vou cair fora Quero amor virtual Uma página real Sempre online estou aqui Quero amor virtual Uma página real Um amor pra me seguir Manda e me sentir Sucesso Onde está? Me diz amor, aonde está? Vou navegar A minha esperança de online te encontrar Mandei mensagem no WhatsApp, nada No Facebook nunca mais me respondeu No Instagram só falta de baladas Mandei mensagem no WhatsApp, nada Mandei mensagem no WhatsApp, nada Mandei mensagem no WhatsApp, nada Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Tá tão difícil aqui Sem teu amor A dor aumenta Eu lembrei de você Alô, onde te deixa ver Cosínio Tá tão difícil aqui Tente ligar Saber a resposta Sim pra mim Você vai querer voltar Hoje eu escutei uma canção de amor Eu livrei de você Como eu livrei de você Hoje eu li um poema de amor Eu livrei de você Como eu livrei de você DJ Chapecozinho Ah, se eu pudesse voltar de ter Antigos erros não mais cometer Perdoa o seu valor, eu não quis te dar Me arrependi, peço pra voltar É de um som, a me seduzir É de um som, eu sou no rock, amor Com o Mega Príncipe eu só faço ver Com o Mega Príncipe eu só faço ver Boda, açaí e pimenta E do teu sorriso eu vou lembrar Então eu sou pronto, e só com você quero voltar Então eu sou pronto, e do teu sorriso eu vou lembrar Então eu sou pronto, e do teu sorriso eu vou lembrar É de um som, a me seduzir É de um som, eu sou no rock, amor Com o Mega Príncipe eu só faço ver Com o Mega Príncipe eu só faço ver Com o Mega Príncipe eu só faço ver Nunca, 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 nunca Nunca, 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 Maestro Tá em mim, chega a te sentir aqui Só me resta entregar nas mãos do velho Dá-lhe meu maestro Vou ser tua pra sempre Sentir você me abraçar Que não vai mais me deixar Meu amor, meu amor, meu amor Nunca, chega, nunca Nunca, 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 chega, nunca O que todos querem é só separar nós dois Você é o que quer e vou continuar te amando E não tô nem aí para o que os outros vão dizer O que a gente sente e ninguém tem nada a ver Tudo se desculpando, o que é nocivo pra você Dizem que eu não presto e só me meto em confusão Querem nos separar e acabar com o nosso amor Querem nos afastar e tirar você de mim Com o nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim Eu amo você Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Manda a batidão do Melody Sucesso! Fruto sensual! Aceita, meu amor! Essa menina só pensa em liberar o play Ela quer ser a namorada do DJ Essa menina só pensa em liberar o play Ela quer ser a namorada do DJ A noite inteira na frente do comando Gritando, dançando e se descabelando Menina de aparelhagem, tá doida pra se divertir Vai pra detrás da mesa, esperando o DJ sair Esperando o DJ Eu quero ser a namorada do DJ Eu quero ser a namorada do DJ Eu quero ser a namorada do DJ A noite inteira na frente do comando Dançando, gritando e se descabelando Menina de aparelhagem, tá doida pra se divertir Vai pra detrás da mesa, esperando o DJ sair Eu quero ser a namorada do DJ derrota do DJ Vai ser a namorada do DJ Hoje a gente enlouquece, vou curtir o melo de você Vem comigo e faz a festa, olha que moral Você dança, eu faço mal, com seu corpo escultural, eu sou o tal Quando chega sexta-feira, eu vou pra bagaceira E você tá cansada de pagode, dança miudinho Vem no sapatinho, agita no refrão e se sacode Curtir um batidão te faz feliz DJ Chapecozinho Meu tudo nessa vida é você Vem dançar, vem dançar DJ Chapecozinho Uma fica linda que eu tô chegando Vai, espera que essa noite é você O show Na batida a gente bota pra quebrar Ninguém segura a gente O DJ tá tocando e faz o povo balançar Treme o copo todo pra trás e pra frente Na batida a gente bota pra quebrar Ninguém segura a gente O DJ tá tocando e faz o povo balançar Treme o copo todo pra trás e pra frente Manda e music Sucesso Então eu danço De mini saia eu desço De mini saia eu uso E a machara bem doida eu enlouqueço Então eu danço De mini saia eu desço De mini saia eu uso E a machara bem doida eu enlouqueço Gatinha Agora vou te ensinar A fazer o bem e o empanhar No mega príncipe é que vou te ganhar Ah, 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 ah Você sempre me avisou, amor, larga isso tudo e vamos viver Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger DJ Chapecozinho, esse DJ é foda DJ Chapecozinho Não quero que vá lá me visitar naquele lugar, não importa Desaperta até eu voltei, eu volto sim Você é a parte boa que existe em mim Segura a onda, amor, rainha, por favor, não chora Hoje perdi, meu bem, eu rodei, mas toquei, foi tiro a riberia Amaram pra mim, que foi, eu não sei, me entreguei pra te rever um dia Hoje perdi, meu bem, eu rodei, mas toquei, foi tiro a riberia Hoje perdi, meu bem, eu caí, eu me rodei, mas toquei, foi tiro a riberia DJ Chapecozinho Naná, 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 naná Não sou mais criança, perca de esperanças Cansei de ouvir tua voz, dizendo que me ama Fiz tudo pra ter você, você nunca me deu valor Stop, agora acabou, se pois você não merece O sonho acabou, não basta de supa e solta, esqueça o meu nome Finalinha, 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 finalinha Eu era maluca, louca, pra te dar amor, agora esqueça Agora o que? Me esqueça Me esqueça Não deu valor Me deixou só Você feriu uma criança e sempre te amou Eu era maluca, louca, pra te dar amor, agora esqueça Agora o que? Me esqueça Me esqueça Vou pra balada Solteira 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 Esperência e Melody Não sou mais criança, perca de esperanças Cansei de ouvir tua voz, dizendo que me ama Fiz tudo pra ter você, você nunca me deu valor DJ Chapecozinho Menina confusa encontrei Agora é tarde, já me apaixonei Acho que ela tem medo de gostar Já deve ter sofrido por amor Quem sabe posso até mudar Meu jeito de pensar Se acha que todo homem não presta Vem, deixa eu me transformar Só pra te agradar Vem, deixa eu ser teu herói Alô, DJ Chapecozinho Minha teia de amor Minha teia de amor Minha teia de amor Minha teia de amor Manda aí, me sigo Sucesso! Menina confusa encontrei Agora é tarde, já me apaixonei Acho que ela tem medo de gostar Já deve ter sofrido por amor Quem sabe posso até mudar Meu jeito de pensar Se acha que todo homem não presta Vem, deixa eu me transformar Só pra te agradar Vem, deixa eu ser teu herói DJ Chapecozinho Minha teia de amor Minha teia de amor Minha teia de amor DJ Chapecozinho Minha teia de amor 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 Minha teia de amor